Quando vocês, mulheres, dizem, né, assim, a pílula, eu tenho muita TPM, eu tenho muita enfateca, meu fluxo aumentou muito, os dias de menstrual aumentaram, uma série de questões que envolvem o ciclo menstrual e a menstruação, na verdade, vocês precisam entender que com a pílula isso não acontecia, porque a pílula, ela tá bloqueando o fluido do seu sistema ginecológico, a sua natureza feminina. E cada sintoma que você tem, cada detalhe da sua menstruação, do seu ciclo menstrual, tá falando a respeito de você, da sua forma de viver, o seu estilo de vida, a sua forma de sentir, de se comportar, porque tudo isso tem solução quando a gente entende o que esses sintomas estão querendo falar pra gente. E quando a gente toma pílula, a gente perde essa propriedade de autoconhecimento, a gente perde esse autoconhecimento emocional, comportamental e essa grande ferramenta pra gente transformar o que a gente precisa mudar na gente. Eu tenho 38 anos e eu tenho acne. É acne hormonal? Pode até ser, mas no fundo eu sei que essa acne é uma resposta do meu corpo sobre o que eu andei comendo durante o meu ciclo. Vai vir ali, minha imunidade cai, meu corpo grita, me traz respostas e a acne vem pra me falar sobre o meu estresse e sobre a minha alimentação. Então, vamos olhar as coisas sobre uma perspectiva que é muito mais simples, é muito mais fácil, a gente só precisa estar aberta. Se a gente tratasse alguma coisa usando pílula, quando você parasse de usar, você não teria mais aquele problema, né? Você não teria mais endometriose, você não teria mais ovário policístico e tudo mais. E eu falo, o que vai determinar o nível de restrição que você precisa fazer? Muitas vezes é o nível da profundidade daquilo, né? Então, uma mulher que tem uma endometriose profunda, às vezes ela precisa passar por um momento onde ela precisa retirar certos alimentos por mais tempo. Porque ela tá com uma questão mais profunda, ela tá com um quadro inflamatório muito profundo, uma doença que tem característica autoimune, que tá muito ligada à desregulação do intestino, ao microbioma, né? Diferente de uma pessoa que às vezes tem cólica, às vezes tem cólica, outras vezes não tem. Então, ela consegue chegar nesse meio termo. Então, de fato, esse entendimento da gente se olhar e perceber como foi o nosso mês, como foi a nossa alimentação, traz muito desse ajuste na nossa alimentação também. E aí E aí